O motorista do carro foi identificado como Lindomar Machado de Araújo, de 45 anos. Segundo a polícia, ele vinha de um supermercado em Timon e, quando passava pela Avenida Maranhão, em Teresina, foi atacado com pelo menos nove disparos de arma de fogo. Foram encontradas quantas cápsulas aqui? Quatro. Quatro cápsulas? Quatro. O carro foi atingido com mais? Nove. Nós contamos ali nove. Nove tiras. A perícia esteve no local recolhendo as cápsulas de pistola ponto 40. De acordo com testemunhas que preferem não gravar entrevista, um homem em um carro vermelho se aproximou do alvo e atirou. Lindomar, mesmo ferido, conseguiu dirigir por alguns metros até bater na traseira deste caminhão que estava estacionado. Com o impacto, este outro veículo também foi atingido. As informações ainda são poucas, né? A única informação que nós temos é que o casal vinha em sentido centro-norte, centro-sul e, nessa altura aqui da Eletrobras, eles foram abordados por um outro veículo, o qual efetuaram vários títulos nele, né? Quando a nossa equipe chegou aqui, eles já tinham sido socorridos, já pelo pessoal do SAMU. Certo? Então, é a informação que nós temos só essa, né? Até o momento. Já tem informações de quantas pessoas estavam nesse outro carro? Só um casal. E o outro carro que atirou? Não, a informação nós não temos ainda. Foi uma coisa muito rápida, né? Este vídeo foi gravado minutos após o crime e mostra a vítima baleada dentro do carro. Não se mexe, não se mexe, não se mexe. Não pode se mexer. Pelo amor de Deus. Se o senhor se mexer, a bala pode mexer. Pelo amor de Deus. Após o atentado, o motorista foi trazido em estado grave para o Hospital de Urgência de Teresina. A direção do HUT confirmou até o momento que a vítima foi atingida por três balas. O homem passou por cirurgia. De acordo com a polícia, Lindomar é irmão de um dos maiores traficantes de Teresina, identificado como Juraci, o padeiro. A informação que a gente recebeu é que a pessoa que foi atingida aqui pelos tiros é parente de um traficante da Zona Sul. É verdade? É, é a pessoa que não seria passada, que é o padeiro, né? O cunhado da vítima nega a informação. Ele tinha um envolvimento com alguma coisa? Não, o que eu saiba, não. Ele tem algum parente envolvido com algum tipo de crime? Também não. Nenhum envolvimento com o crime? Não, não, não. A esposa de Lindomar também estava no carro, mas não se feriu. O porta-malas estava carregado de bebida alcoólica. A polícia avistoriou o veículo com o objetivo de encontrar arma de fogo, mas nada foi achado. A polícia já prendeu esse Lindomar, que é o irmão do padeiro? Já, tanto ele como o irmão dele, o padeiro. Quer dizer, nós temos muitas denúncias, tanto do irmão dele como do padeiro, que são traficantes que já foram presos. E a polícia continua investigando. Quando hoje tomamos conhecimento, que ele tinha sido alvejado, vários disparos, ali na Avenida Maranhão. E a gente sabe que pode ser briga do tráfico de drogas, porque ele tem muitos desafetos. Tá ok? Então, Lindomar, ele tem envolvimento com o tráfico? Tem envolvimento. Ele é investigado pela gente, em vários casos, em vários inquéritos. Enquanto o padeiro estava preso, estava foragido, ele tinha assumido o tráfico na região aqui do Promoral? Por sinal, nós fizemos várias incursões, fizemos operações, cumprimos vários mandatos de busca naquela região, na residência dele, na residência dos irmãos, na residência dos parentes, que as denúncias servem muito. E lá nós conseguimos aprender alguma droga, aprender armamento. Quer dizer, a polícia não para. A DEP, a Polícia Civil, continua trabalhando e investigando.